Não posso fazer nada, eu tô de mãos atadas, Olívia. Ai, que história maluca, Kaique. Como é que você foi se meter numa fria dessas? Eu devo ser burro, ou maluco, sei lá. Deve ter alguma coisa errada comigo pra minha vida acabar desse jeito, né? Sem poder dizer o meu filho que eu sou o pai dele. Sem poder ver o meu filho. Kaique, vai à polícia. Conta o que tá acontecendo. Que polícia? Que polícia, Olívia? Você quer complicar mais ainda a minha vida, é isso? Eu tô querendo te ajudar, Kaique. Olha, desculpa, tá? Desculpa, Olívia, eu não tô nada bem. Olha, depois a gente conversa. Vai embora, eu preciso ficar sozinho. Como assim, te deixar sozinho? Eu tô aqui tentando fazer alguma coisa... Olívia, por favor, vai embora. Eu preciso ficar sozinho. Tá. É aquele cara que ele me deixou sair. É um amigo do Tony, meu filho. Ele tem uma cara de mal. Mas é só cara, viu, Otávio? No fundo, ele é uma flor de pessoa. Vamos embora pra casa, mãe. Já te falei, Otávio. Estamos reformando o apartamento. Então a gente tá preso aqui? Não. Claro que não, meu amor. A gente tá aqui só passeando um pouquinho. Vamos lá embaixo, vamos ver a piscina. Otávio, meu amor, já tá tarde. Vai lá deitar, vai pro seu quartinho, vai botando pijama que eu já vou. Vai, vai. Você pode ir, viu, Silva? Até amanhã. Até amanhã. Até quando a gente vai ficar nesse hotel? O tempo que for necessário, meu amor. Será que você não vê que mais cedo ou mais tarde o Afonso vai querer ver o Otávio? A gente não vai conseguir esconder ele por muito tempo. Calma, coração. Confia em mim, vai dar tudo certo. Olha, agora não vai dar nem pra conversar. Por favor, vai embora. Você tá desse jeito por causa dela, não é? Eu não tô querendo conversar. Por favor, vai embora. Se abre comigo. Não me manda embora, não. Olha, ninguém pode te entender melhor do que eu. Já te disse, ela tá fazendo de tudo pra acabar com a minha vida. Vamos fazer um trato? Você me ajuda, que eu te ajudo de volta. Agentes. Ou ex-agentes. Que saco, droga. Confiar em você? Como que eu posso confiar em você, hein, Tony? Você pega meu filho, traz ele pra esse lugar, você faz dele prisioneiro desse teu plano maluco. Eu fiz isso pela gente. Você sabe disso. Se eu não tivesse agido a tempo, a gente já estaria perdido agora, hein? Ah, muito bem. Parabéns. Hoje você conseguiu impedir, mas e amanhã? E depois de amanhã? Você tá tapando o sol com a peneira, Tony. Será que você não vê? Ah, não. A não ser que você queira que a gente fique preso aqui pra sempre. Aí é outra coisa. É que não seria má ideia, hein? Eu, você, o Otávio. Que família feliz, família unida. Chega desse teu sarcasmo, que eu não aguento mais isso. Parece que eu tô me escondendo, que eu tô... Que eu tô raptando meu próprio filho. Você devia se dar por muito contente em ter esse hotel aqui como esconderijo. Seria muito pior pro Otávio se a gente tivesse que colocar ele num desses casebres onde normalmente escondem as pessoas, não é, coração? Ah, Tony, obrigada. Muito obrigada pela sua gentileza, viu? Só que você não vê que isso não vai nos levar a lugar nenhum? Ou você acha que a gente vai conseguir esconder o Otávio do pai dele a vida toda? A vida toda não, mas o tempo que for necessário, sim. Meu Deus do céu, a que ponto eu cheguei que eu tô me fazendo levar pela sua loucura? Olha, nesse momento, Tony, a gente tem que fazer uma parceria com o Kaique, entendeu? O Kaique é o pai do Otávio, não adianta, esse é um fato. O Kaique é meu pai? Ô, amor, onde é que você tava até agora? Tava no acampamento. Antes que você me pergunte com quem, eu tava sozinha. Eu tô precisando bater um nero contigo. Ai, Sol, se é pra se meter na minha vida de novo, cara... Você tá doente, não tá? Por quê? Só porque eu dei um espirro ontem à noite, eu tenho uma alergiazinha de vez em quando, cara. Não, eu tô falando desse remédio aqui, ó. Que você tem é muito grave, né? Sal, você não tinha nada que ter mexido nas minhas coisas, Sal! Amor, eu levei esse remédio no médico pra saber pra que servia, né? Gente, querido que você é! Você não devia ter mexido de novo! Amor, me diz pra mim o que você tem. O médico já me te disse. Mas eu quero ver você falar pra mim. Eu vou morrer, Sal. Era isso que você queria ouvir? Então ouve. Eu vou morrer. O meu prazo de validade já tá no fim. O tumor que eu tenho aqui na minha cabeça pode me matar a qualquer momento, é isso. E não dá pra operar? Só por um milagre eu sairia viva dessa operação. Na melhor das hipóteses, eu ficar em coma ou ficar cega. Pra viver como um vegetal, eu prefiro morrer de uma vez. Não, amor, não fala isso, nem de brincadeira. Brincadeira? Eu devia ter ido antes que o Pedro, Sal. Olha que piada do destino de mau gosto. Vai ficar boa, a gente vai fazer alguma coisa. Fazer o quê? Você é médico? Você estudou medicina? Não, mas hoje já tem cura pra quase tudo. Quase tudo, é? Mas o meu caso é um caso perdido, Sal. Sabe o que eu já até me acostumei com a ideia? Não é de todo mal, assim. Eu até gosto. Gosta como, amor? Ah, é como um desafio. Viver um dia após o outro. Intensamente, Sal. Mas intensamente como? Se você se fecha naquela oficina, se fecha pros outros lá fora, amor. Foi por isso que você terminou com o Apolo, né? Não, minha relação com o Apolo tava indo longe demais. A gente tava se gostando muito. Mas ele podia ter te ajudado, né? Ajudado? Não. Pelo contrário. Ele ia sofrer. Ele já sofreu muito na vida, Sal. Eu não quero prejudicar a vida das pessoas que eu gosto, sabe? Aí você foge das pessoas que você gosta pra que elas não sofram. Não. Não é bem assim. Eu não sou tão boazinha, assim. Eu também tenho o meu lado egoísta. Sabe, no caso do Apolo, se eu me apaixonasse de novo, eu já tava conformada com a minha condição, Sal. É me revoltar de novo contra a vida, sabe? Por isso que você não quer laço com nada e com ninguém, né? É por isso que eu me afastei do meu pai, dos meus irmãos. Eu não queria que eles soubessem. Eu não queria sofrer vendo o sofrimento deles, sabe? Ó pleno, ó total, ó completo, Napoleão. Rogai às entidades superiores pela cura de Abelardo, que está sendo devorado pela loucura, entregue a toda sorte de depravações. Não, mas, mochka, não. Não, não. A senhora tá falando muito complicado. Assim, o Papuska não vai entender nada. Quem sabe assim, ele impressiona as entidades superiores, né? Eu não tenho outra coisa a fazer senão espiar a minha culpa. Mas, mamuska, a senhora não tem culpa de nada. Ô, mamuska, a senhora não tem culpa de nada. Tenho sim. É por minha culpa que Abelardo está se arrastando pelas calçadas imundas na companhia daquele sujeitinho desviado. É, aquele desviado. É, aquele desviado. É, aquele... É... Que bom que você chegou, meu filho. Foi o que houve dessa vez? O Abelardo foi embora pra sempre. Eu vejo que você trouxe até um presentinho pra ele. Essa gaita? É. Não, é minha. Desde quando você toca a gaita? É, eu aprendi lá no Maranhão. O Abelardo fugiu por quê? Ai, a minha história é muito longa. Eu só sei que agora ele arranjou um cúmplice nessa vida desregrada, desgrenhada. E eu não sei como salvar o meu filho. Calma, mamuska. Pode ser que não seja nada tão terrível assim. Vamos atrás, Abelardo. Você promete que não vai se assustar quando puser os olhos em cima dele? Ele tá tão esquisito. Parece outra pessoa. Simbora, camada. Simbora, camada. Vamos, vamos. Simbora. Vamos, rápido. Cuidado, ele tá desviado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é senão, amor? Eu tô aqui com você agora, tá? Você não tá mais sozinha, não? Saúl. Você vai ter que arrumar um outro lugar pra você ficar. Por quê? Porque agora você sabe de tudo. Porque agora toda vez que eu olhar pra você, eu vou lembrar que você sabe, eu vou lembrar que eu tô doente. E você vai tá me olhando assim com essa cara de pena, com essa cara de velório. Você vai tá sofrendo por mim. Porque eu não quero. Eu não vou suportar, sabe? Não me faz bem. Não me pede pra ir embora, não, amor. Eu preciso de você. Você também precisa de mim. Você é a única pessoa que eu tenho no mundo, amor. Como é que eu vou viver longe de você? Oh, moleque. Você não sabe o quanto vai ser duro ficar longe de você. O Otávio tá lá dentro jogando em videogame. É bom que ele não escute mais essas nossas conversas. Rick, você não podia ter falado. Você ficou louco. Eu te falei, Bárbara. Um dia isso ia ter que acontecer. Mas eu não podia ter falado nada. Eu ter falado? Ah, Bárbara. Eu ter falado. O Otávio falou que escutou você discutindo com aquele marginal. Mas tudo bem, eu desmenti tudo depois. Eu disse pro Otávio que era uma grande brincadeira minha e do Tony, entendeu? Você vai ter que desmentir tudo também. Você ficou louca de vez. Como é que eu vou fazer isso? Não, você... Você diz que você... quis ser pai dele porque você conhece o Otávio desde pequenininho, porque você nunca teve filhos, porque você se apegou a ele. Melhor, você vai dizer que você se apegou a ele porque você não pode ter filhos, entendeu? Fica mais consistente. Aí você disse que queria que ele acreditasse que você apegou a ele. Ah, que parou, 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 parou. Eu não vou fazer isso. Olha, você vai negar essa história. Eu não vou mais mentir pro meu filho, Bárbara. Caique, pensa. Bárbara, eu vou confirmar pra quem quiser ouvir, tá? E não adianta argumentar porque eu não vou voltar atrás. Pelo amor de Deus, pensa, meu amor. Já pensei demais, meu amor. Eu passei oito anos pensando, Bárbara. Chega de pensar. Eu não quero mais pensar. Eu quero agir. Eu quero fazer o que é certo. Acabou. Chega de farsa, tá? Vai lá, vai lá, vai, vai, vai. Vai falar com teu cúmplice, com teus capangas. Pode ir lá. Acabou. Você é tão imbecil, tão idiota que você não sabe o que está fazendo. É, não sei, Bárbara. Se você soubesse o alívio que eu estou sentindo, Bárbara, como eu estou leve, Bárbara, como eu nunca me senti desde que o Otávio nasceu. Eu tenho que experimentar isso. É, essa sensação, essa sensação de alívio do fim de uma imensa, gigantesca mentira. Será que você não vê que agindo assim você não está colocando só a sua vida em risco, mas a do Otávio também? Antes do Tony fazer qualquer coisa contra o meu filho, eu vou até o Afonso e abro tudo. E dessa vez eu abro mesmo, Bárbara, porque o meu filho está comigo, tá? E vocês não vão levar ele para lugar nenhum. É, e vai acabar com a minha vida e com a sua também. Antes disso, do que acabar com a vida do Otávio. Eu e você fizemos muita coisa errada, Bárbara. É justo que a gente pague um preço. Não é o Otávio que vai pagar por isso. Você é um imbecil. Você é um cretino. Você é estúpido. Será que você não vê que é isso que vai acabar acontecendo? Se o Tony descobrir que o Otávio acredita que você é o pai dele, você tem ideia do que ele pode fazer com o nosso filho. Para ele fazer qualquer coisa com o meu filho, ele vai ter que matar primeiro. Ah, mas ele mata. Sem pensar duas vezes, ele te mata. Olha aqui, Kaique, pelo amor de Deus, por mim, por você, pelo Otávio, por todos nós. Deixa eu levar meu filho comigo? Vai ser melhor assim. O Tony é um monstro. Você e o Tony são a mesma coisa, Bárbara. Agora vai embora. Vai embora daqui, Bárbara. Você não vai ficar com o meu filho, você não vai ficar, seu machinão. Não, não, não. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Otávio, meu amor. Vem cá, fica com a mamãe. Pai, faz alguma coisa. Pai, faz alguma coisa. Meu filho, você vai ficar comigo, viu? Eu te prometo, tá? Leva esse garoto aqui, vai. Não faz nada de mal para o meu filho, ele não está ouvindo? Nada de mal. Vai, Silva, leva esse menino. Não! Ah, vai pra cá, vai pra cá. Vai embora, moleque. Tá. Vai! Eu vou acabar com você, Tony. Se você encostar o dedo no meu filho, eu te mato. Eu juro que eu me mato. Ah, é? Você me mata, é? Hã? Não, não. Tony, Tony, o que é isso? Para com isso, pelo amor de Deus. Abaixa, guarda esse negócio. Abaixa isso. Se você me matar, você nunca mais vai ver o dinheiro do Afonso. Tem mais gente sabendo dessa história. Tem mais gente aqui. Aí que você se engana, Kaique. Olha só como vai ser fácil. Você sequestrou, meu enteado. Hã? Eu vim aqui resgatar ele com a mãe dele, você me ameaçou, eu reagi, acabei te matando em legítima defesa, cara. para salvar a vida do único herdeiro dos Lambertini. Meu Deus! Mas o velho vai ficar grato para o resto da vida, ele vai me tratar como um rei. Sabe que pensando bem é ótima ideia matar você, Kaique? Tony, Tony, não faz isso não, ela pode usar arma. Me dá um bom motivo para isso, coração. Então você vai ter que me matar primeiro. Sai da minha frente, Bárbara! Não, não, atira! Vai, anda, não é isso que você quer? Atira! Porque se você fizer alguma coisa contra o Kaique, quem vai te entregar, sobe, não. Olha só que cena mais tocante. Pai, mãe, filhinho querendo proteger uns aos outros. Sabe que às vezes eu quase me comovo de verdade com você, Bárbara? Você quase me convence de que você tem algum sentimento bom aí dentro. você deu sorte, companheiro. Eu gosto demais dessa mulher para tentar aborrecer ela de qualquer jeito. Ainda mais agora que o nosso casamento está tão perto, né, coração? É, você tem muita sorte, viu, Kaique? Kaique! Vai, vambora, vambora! Te espero em casa, hein, coração? Vai, vamos, vamos, vamos! Kaique, desculpa. Vamos aproveitar que ainda é tempo e vamos embora. Não foi você que disse que casamento com ou sem amor é a mesma coisa? Isso quando não se ama ao outro que ainda por cima é pai do seu filho. Se o Tony ainda fosse um bilhardário, mas ele é um executivo assim, um assalariado, não, 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 não. Mal trapilho por mal trapilho, melhor ficar com aquilo que te agrada. Deixa a mãe, tudo bem. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Peça bem. Você ainda é tão jovem. Você é tão linda. A infelicidade é um veneno pra pele. A pele fica sem viço, o cabelo fica opaco, o quebradiço. Será que vai valer a pena? Se eu tô fazendo um sacrifício desses é por um motivo muito forte, pode ter certeza. Vou chamar seu pai pra te conduzir até o altar. Meu pai me levando até o altar. Me poupe, mãe. Se desapareceu, ele me aparecerá, Creecheron, e morriou, pero renascerá. Joveu, parou, joveu E um chico adivinou Oímos uma voz E desde um tango, o humor de pañuelo blanco Zé Samuel, você vai casar Ela é linda, não é? O Otávio, noudinho, ele paga Acabou de ser gostado pelo Caete Para onde a gente vai, pai? Para um lugar seguro, filho Não me leva para sua casa não, que eles vão me pegar lá Você quer mesmo ficar comigo, filho? Quero Então dá um beijo no pai, porque eu estava morrendo de saudade Eu também Vai ficar tudo bem, viu, filho? Eu prometo, viu? Meus irmãos, minhas irmãs Estamos aqui reunidos para celebrar a união dessas duas almas Que se encontraram e se completaram O milagre divino do amor O homem não nasceu para viver sozinho Todos sabemos Nenhum homem é inteiro sozinho E atravessamos a vida em busca da nossa outra metade Que nos dá o afeto Que nos dá a segurança, a compreensão, a compaixão De que tanto precisamos Porque somente o amor é capaz de torná-nos melhores Somente o amor redível Somente o amor dispersa dentro de nós O nosso lado mais grandioso Mais generoso Mais bondoso E quando encontramos a pessoa Com a qual iremos compartilhar a vida Nós encontramos também com isso A redenção Tony e Bárbara Vocês, ao se unirem em matrimônio Estão sendo salvos Em nome do amor Eu, Tony, te aceito Bárbara como minha esposa E prometo-te ser fiel na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na pobreza e na riqueza Amando-te e respeitando-te Até que a morte nos separe Eu, Bárbara, te aceito Tony Como meu esposo E juro ser fiel Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Até que a morte nos separe Eu vos declaro marido e mulher Pode beijar a noiva Sejam felizes e que Deus os acompanhe Sejam felizes e que Deus os acompanhe Enfim, casados Odeio você Não quero ir Claro, Otávio A gente nunca viajou junto, meu filho Olha, pensa assim Vai ser nossa primeira viagem juntinhos Eu e você Você vai me deixar lá pra sempre E quando eu crescer Eu não vou ter pra onde ir Não é isso, Otávio Que bobagem é essa? A gente vai te visitar lá sempre que você quiser Sempre que a gente puder a gente vai lá Bora, vambora Que a gente vai perder esse mundo Vem Vamo, Bárbara Talva, desce lá Pede pro Durval subir pra ajudar a gente com a bagagem Vamo, 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 vamo Vem Vem, meu amor Eu entendo você, Preta Mas você não vai deixar de ser quem você é Aceitando um presente do doutor Afonso Não quero, Germana Já disse mais de mil vezes Eu não vou aceitar mais nada do doutor Afonso Preta, deixa de ser cabeça dura Não é com teimosia que você vai provar alguma coisa Eu sei que você não está aqui pra achar caro, doutor Afonso Eu sei muito bem a pessoa que você é Você sabe, Germana Mas e o doutor Afonso? Ele acha que eu sou uma mentirosa Você acha que eu posso aceitar alguma coisa de uma pessoa que me acha mentirosa E ainda ter respeito por mim mesma? Tá, e o que você pretende fazer? Trabalhar Eu vou trabalhar, eu tenho saúde e tempo de sobra pra isso Eu quero trabalhar Bom, pra que você quer trabalhar O doutor Afonso pode arrumar um ótimo emprego pra você Germana, nunca me faltou nada na vida Sabe por quê? Porque eu sei trabalhar Pra que eu vou querer que o doutor Afonso me dê um emprego Se eu posso conseguir um Oi, seu Caíque Oi, Dalva, cadê o Otávio? Ele foi pro aeroporto com a dona Bárbara e o seu Tony Eu acho que eles vão pra Suíça O quê? Tem uma meia hora só Se você der mais um pio, você vai levar a primeira surra da sua vida aqui na frente de todo mundo Tá ouvindo? Tony Você não é meu pai Mais um motivo pra você ter medo de mim Levanta, Otávio Que lua de mel, hein? Barba Pai Se você ver esse despedido menino, é melhor você se apressar que o nosso voo já tá saindo, viu? Olha aqui, você não vai fazer nenhuma besteira, tá Caíque? Pelo amor de Deus Resolvi mostrar isso aqui pra vocês Se eu apertar esse botão, essa mensagem vai parar direto na caixa postal do doutor Afonso Vocês é que escolhem Vocês embarcam nesse avião Eu envio a mensagem É simples assim Que tal? Caíque, apaga essa mensagem, para, apaga essa mensagem Você acha que o Afonso vai dar trela pra mensagem de celular anônima, Bárbara? Anônima não Porque o número do meu celular vai junto Ele vai ligar pra certificar que mensagem é essa E aí eu conto tudo Tintin ou Tintin Conta, Caíque, conta Conta que o Tony é mal pro Afonso E ele é a mamãe que quer se livrar de mim Praga de ser bobo, moleque Se o Afonso ficar sabendo de tudo, ele não vai mais ser seu avô, não Vem, Otávio Vambora Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui com meu pai Pai, não deixa ele me levar não O Tony vai me mandar pra Suíça Olha aqui, psh Fica calminho, tá? Tá tudo bem agora Ninguém vai te levar pra lugar nenhum Você vai pra sua casa com a sua mãe Vem Vai pra pegar aquele livro de história que a gente tava lendo juntos Vai, anda Pega Vai lá, vai, filho Não devia ter contado nada pra essa mulherzinha aí não, hein Vai, Bárbara, ainda, Bárbara Aqui já passou essa fase de você dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer, tá? Tá completamente superada Anda, bora Tchau Tchau, filhão Até depois da manhã, hein Tchau, pai Dá um beijo Se cuida, hein Kariq Você finalmente superou o domínio dessa mulher Eu tô muito orgulhosa de você, sabia? Muito orgulhosa da tua força Muito Bem, antes de ir na casa do seu avô, vou te mostrar aqui um lugar Ele não é meu avô Ele é sim, você não vai dizer nada pra ele, ouviu? Se você me levar lá, eu conto tudo Ah, é, meu amor, você não vai contar não, sabe por quê? Porque antes você vai ver uma coisinha aqui dentro Que coisinha? A Bárbara veio com aquela conversa de levar o Tavinho pra Europa numa viagem de lua de mel O senhor não deve permitir isso Ah, já vetei Taxativamente já vetei A Bárbara disse que vem aqui hoje Eu preciso proteger o meu neto Eu tenho a intuição que uma criança não pode ficar exposta a gente da laia desse Tony Por mim, ele ficava definitivamente morando aqui Seria tão bom se o Raí pudesse vir aqui brincar com o Otávio Esses meninos tiveram experiências difíceis Se bem que, sem comparação, né? O Raí tem o amor de uma mãe responsável, íntegra Afinal de contas, o Felipe e a Preta vão se casar? Parece que eles terminaram Ah, terminaram? Afinal, o que é que esta mulher quer pra vida dela e do filho dela? Garanto que o melhor pra ela é pro Raí E eu vou lá levar o meu presente de aniversário pro Raí Quando o Raí faz aniversário? Amanhã Amanhã? Tá vendo bem esse lugar aqui, meu amor? Parece que me trouxe aqui Esse lugar é feio É surro Pra você saber direitinho o que vai acontecer se você não fizer o que eu mandei Eu não quero ficar aqui, não Ah, não? Então trata de me obedecer O que eu mandei você dizer ao Afonso? Você mandou chamar ele de boa Mas é mentira Eu não sou o neto dele Sou filha do Kaique É? Eu tô vendo que você já quer ficar aqui Eu posso te deixar aqui agora Eu te tranco aí num quarto junto com essas crianças abandonadas É isso que você quer? Não Eu prometo que eu não conto nada pro Afonso Hum, agora sim Agora a gente tá começando a se entender Otávio, eu sempre pedi pra você obedecer seu avô, se comportar bem Não gritar com as empregadas, não é verdade? Agora eu sou bonzinho Pois é, mas agora eu não quero mais isso Agora eu quero comprar Agora eu quero que você trate mal todo mundo Que você jogue os pratos no chão Que você diga que a comida tá horrível Eu quero que você não obedeça seu avô Eu quero que você diga pro seu avô que você detesta ele Que você não quer morar naquela casa de jeito nenhum, entendeu? Não, mas é isso não Ah, não? Que bom, então eu tô vendo que você já quer ficar aqui, não é? Tá ótimo, aproveita, se divirta, meu mortal Ô garoto, esse é meu moleque